Chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é o Brasil feliz de novo. Eu queria fazer um apelo para os militantes dos partidos que estão nos apoiando, que por favor sentem na mesa, sabe, tome até um aperitivo se quiser, mas tente encontrar uma solução para que a gente não possa vir ao Rio Grande do Sul e fazer um comício e não estar do nosso lado aqui, o candidato, a candidata, governador, o candidato, a candidata ao Senado, o candidato, o candidato a vice, fica uma coisa meio trouxa. Eu sei que vocês não falaram nada, mas vocês estão pensando, porra, por que que não tem um governador já anunciado? Por que que não faz um acordo? Então eu queria fazer um apelo, um apelo de um irmão, um apelo de um companheiro. Não custa nada, não custa nada sentar mais uma vez na mesa. Não custa nada tentar e conversar um pouco mais. E dá de presente a esse povo a unidade dos setores que querem derrotar o Bolsonaro e querem derrotar o governo do Estado do Rio Grande do Sul.